O Refis beneficia o contribuinte em débito com ICMS, IPVA e ITCMD. O Imposto de Transmissão causa mortes. Neste posto de atendimento da Cefaz, aqui na Avenida Miguel Rosa, a procura pelo refinanciamento ainda é pequena. Nestes nove primeiros dias de agosto, pouco mais de 100 contribuintes aderiram ao programa. Você sabia que tinha sido prorrogado esse prazo do Refis? Não, não. Fiquei até surpreso porque eu não sabia que tinha sido prorrogado. É uma possibilidade interessante para as pessoas que estão com algum débito em atraso, pagar seus débitos, se colocar atualizado sem pagar um valor muito alto de juros e multa. Esta é a segunda vez que o governo prorroga o Refis. A diretora de administração tributária da Cefaz explica por quê. O Estado resolveu prorrogar o prazo de adesão para que as empresas que seriam beneficiadas com essa lei pudessem fazer a adesão. No caso do IPVA, por exemplo, como é que fica esse parcelamento? Bom, o IPVA não mudou. O parcelamento pode ser feito em até 12 parcelas, com a parcela mínima de 20 UFRs, que é algo em torno de R$ 60,00 hoje. E, inclusive, o parcelamento das taxas do DETAN também pode continuar sendo feito até o dia 31. O IPVA não mudou. Obrigado.